Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu amor porque nós estamos comemorando bodas de maternidade e não gente, não tô grávida é só o nome que se dá quando a gente comemora nove vezes de casadinha, né amor? Muito tempo já, né? Daria pra ter um bebê Mas tudo bem, gente eu confesso pra vocês que foi bem difícil esse tema não foi? Boda de maternidade? Foi, foi difícil E aí eu pensei no que a gente poderia fazer, né? Então, gente, maternidade remete a crianças e tudo então eu resolvi fazer uma coisa bem diferente como vocês podem ver, a gente nem fez a mesa que a gente sempre faz, né? Hoje é um domingo, domingo à tarde e eu fiz várias coisas gostosas várias guloseimas e preparei aqui pra gente assistir um filme junto e comer bastante gordice aproveitar que já é dezembro já tá na época do natal, ano novo já tá tudo danado mesmo Contra pra eles o que que tem na nossa mesa de guloseimas Tudo aqui, ó que vocês tão vendo tem bolacha tem pandangos não sei mais o que não mas tem tem batata, jujuba muito chocolate e é isso, gente agora vocês vão acompanhar um pouquinho a gente vai se servir e vai ali pro sofá comer um pouquinho então, bora lá? e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal